Enfim, dá pra parar pra vocês ficarem brigando aí? É o seguinte, gente, gente, escuta, pa... Ué, porrada, Pixelmon, caramba! Não, que porrada, Pixelmon, o quê? Tá doente? Não, para, não, ó, eu te dou um biscoito, te dou um biscoito. Calma, 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 toma. Eu tenho 63, o que eu quero com mais um, ó? Eu jogo fora tua biscoito, mentira. Não, é mais um. Olha o seu Zezinho aí. Não, ó, hoje, hoje nós temos que parar. Pô, mas do Fred não. Hoje eu acordei... Não, João, fica aqui, ó. Hoje não tem que parar de fugir, porque nós precisamos capturar alguns pokémons e o país dos nossos pokémons, eles são muito fracos. Mas nem pokébola nós tem? Claro que tem, eu tenho, 13. Você acha que pokébola captura pokémons? É, o que você vai usar pra capturar pokémons? A força, mentira, tem que fazer pokébola melhor. É verdade, né, nós estamos, né, nós temos que achar uma vila pra nós ficar. Não adianta recampar aqui no meio do mato, tá maluco? Eu tenho medo de mosquito. Para com isso! Por quê? Porque você... Não, eu não trouxe repelente, eu tenho alergia. Ah, quem é? Não, mas, ó, quanto pokémons faz pra vocês completarem um time? Porque pra nós se inscrever no campeonato, primeiro nós temos que ter seis. Seis pokémons. E eu tenho três. Sim. Ah, é. Porque é uma vila... Eu não quero qualquer pokémon, tá ligado? Pô, é... Não, eu vou pegar só pokémon level 100, relaxa. Só pokémon... Como você vai pegar pokémon level 100, João? Aonde? Eu sei que tem um negócio ali, ó, vou chegar roubando ali com a minha espada. Não, mas... Como assim? Tem um negócio aqui, ó. Mas esse negócio é uma vila. Não tem nada a ver, o que você vai roubar aí? Não, é a ponte. Ah, é a ponte. Ah, eu tenho que recuperar a vida do meu pokémon, tadinho. O meu truco, ele tá morrendo. Eu, eu, eu... O meu treco. O meu treco. Olha aqui o sudouudo. Olha aqui o sudouudo. Olha o sudouudo. Olha aí mesmo. Eu quero. Que piada mais ruim. Mas não tem... Vocês acharam mesmo o sudouudo? Não, Bruninho. Aqui, ó. Meu Deus. Aqui é o sudouudo. Que macaquinho feio? Parece você quando nasceu. Olha o sudouudo, o outro ainda tá lutando. É, tá lutando com o Pidgey. Não, ele tem uma... O que faz com o Dig Puff que não tem ataque? Meu Deus. Esse meu time que eu montei... Olha lá fora. Não vai dar certo, não vai dar certo, gente. O Dig Puff não tem ataque, velho. O que eu faço? Eu vou... O Sky, minha pokébola quebrou. Ué, o que você quer que eu faço? Eu tenho as minhas, eu tenho as suas. Você se vira. Você só me deu uma. Da onde? Deu um monte. Nós tem que fazer... Nós tem que achar uma vila pra nós ficar. Pra nós fazer a nossa fábrica de pokébola. O que que você acha? A gente não agarrou uma vila. Não, mas primeiro, pra nós ser uma vila, nós precisamos capturar os seis pokémons. Porque daí nós se inscrevemos... E essa cidade fana aqui, não serve? Não, vamos capturar pokémons certinho, bonitinho. Não, não. Então, eu tô falando pra nós ficar aqui, ó. Nessa cidade aqui, ó. Não gostaríamos demais, eu acho. Eita! Eu não tinha que ver essa cidade... Olha essa cidade, cadê o Burin? Ó o Burin, cheguei! Caraca! É muita cidade, nossa senhora. Caraca, ela é no meio d'água, cara. Não, tem uma ponte lá do outro lado. Não é por aí não, João. Não, faz... Não! Vai sujar ali, tá maluco? Tá que não foi no mapa, velho? Eu não sou obrigado. Depois tem que pagar multa, quero ver. É, velho, tem que pagar multa. Tá maluco? Não é nem inscrito, tá? Nem é pokémestre ainda. Nem é trainer de pokémão ainda. Mas é só um... Faz o leque. Meu Deus, para com isso! Ele pirou, Bruno. O que vai fazer? Ô, Kotoko, arrebenta ele! Meu Deus. E se for armadilha? Não é armadilha! Nossa, o tanto de fornalha que tem que ir. Meu pai... O João pirou. Não dá, o João, você vai ficar pra fora. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero aqui, ó. Aqui o Electra Kid. Ah, não dá. Eu não posso capurar ele. Não pode capurar? Vamos nessa cidade pra ver. Eu tenho pokébola? Ah, eu tenho. João, se você ficar quieto, eu vou tirar umas pokébola. Você já viu que você vai ficar um pokébola? É que tá boas. Pica amarelo. Pica amarelo? Ele tem que comer o bolo antes de gravar. É, ele tá louco. Ele não comeu ainda. Ô, João, vou te arrebentar. Lembra que você é do lado aqui. Ô, mas não é nem pode entrar aqui. Você vai entrando no negócio. Tá maluco? Eu não tô entrando. Não, sai daí! Não, não pode. Isso aqui deve ser de algum mestre. Tem ouro aqui, tio Robato. Não! Meu Deus. Ele pirou. Não dá pra roubar porque tá... Por que esses caras tem um R na camiseta? Porque eles são da equipe Rocket. Eles são meus amigos. Você pirou totalmente. Você tá loucão? Do... Você tá aí fora? Claro! Tô com medo. Não. Tá, eu tô com medo. Mas sai daí. Vamos capurar pro Pokémon. Com que Pokébola, Sky? Não tem Pokébola. Ah, eu tenho. Eu vou capturar o Nectaburst. Sai! Sai, brilha! É meu! Não, 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 não. Não, você ficou... Não, eu vou... Cadê? Cadê ele? Não, não, não fica. Não. É meu? É meu. Consegui. Vamos ver. Meu Deus! Eu não quero. Pode ficar com ele. Tem um B-Sharp aqui. B-Sharp é meu. Eu vou subir na montanha aqui, Sky. João, você tem que vir pra cá pra eu te dar Pokébola, pra você completar os seus também. Ele é que vai, eu quero só ver. Onde que é a charvinha de Pokébola aqui? Pra que você quer vir de Pokébola? Não é primeiro que tem... Ah, tá. Numa vila tem tudo, João. Não é preciso só capturar seis Pokémon pra nós se inscrever em uma vila. E nós ficar lá, morando. Você não tá entendendo? Tem um pau aqui. O que você vai fazer com o pau? Não sei. Meu Deus! João, não sei se eu não... Aqui, ó. Tem uma Pokébola no pau. Deixa eu ver aqui, ó. Caralho, o que tá acontecendo? Que pau é esse, ô? Tem... Veio um TM chamado Thunder. Oia? Ah, é igual do desenho, aquele Thunder. Thunder, quer dizer? Não, João. Não, João. Não, João. Paz, João. Eu não consigo capturar o B-Sharp. O que eu faço? Não, tá maluco? E você tá roubando os ferros daí? Aqui não, pô. Vocês são doentes. Oi, o Sky, eu não consigo descer daqui. Mãe, onde você foi se enfiar, meu? Onde você foi se enfiar? Tá vendo essa montanha que tem pra direita ali? Eu tô lá em cima. Eu... Eu vou... Ah, é no máximo, Pokémon, beleza. Vou ficar usando o golpe nele aqui até ele ficar fraquinho. Aí eu vou capturar ele e vou ter um B-Sharp. Oi, Sky, como é que eu desço daqui? Eu vou saber mesmo, gente. Você subiu? Como é que você subiu? Não sei. Não! Eu não lembro. Cara, fica escalando o bagulho. Como que você não lembra? Depois eu vou... Lembro. Mas por que você foi fazer aí primeiro? Qual que era o nosso combinado, João? Pokémon. Cara, que B-Sharp danico! Por que que tem... João, você tem que abusar Pokémon, não ficar subindo em montanha. Você... Não, João, tá errado isso aí, João. Tá errado isso aí. Pô, olha aqui um B-Sharp de respeito, rapaz. Por quê? Desde o meu B-Sharp? Olha o tamanho desse... Olha o tamanho desse nanico, velho. Ué, ele representa o meu tamanho. É, ele representa o meu tamanho. Tadinho. Mas ele deve ser mó fortão. Olha aqui, esse aqui tem o peito, velho. Não. Ó, capturei. Ih, eu tenho um B-Sharp! Ô, mas esse é Grandomimi. Nossa, mas é o level dele também. Não dá não. Você é louco? Caraca. Quer ver se peita ele. Agora só falta o João. Nossa senhora, tem muito Pokémon aqui, mano. Ô, João. Oi? Nós temos que vir capturar Pokémon. Estou subindo mais, daí eu descovo no jeito de descer. Caraca, que lugar gigante. Não faz sentido o que você está fazendo. A cidade das máquinas, não é? Sim. Meu Deus, meu Tricor morreu. Eu acho que se explica porque tem todo Pokémon elétrico aqui. Caraca, velho. Sim, deve ser. Essa aqui é uma usina, rapaz. É doido, hein? Não conhece isso aqui não. Ai. Que isso, João? Eu descobri um negócio aqui na montanha. O que você descobriu? Eu achei mão de ouro. Você sabe qual montanha eu estou falando? Não, eu estou aqui na cidade, captando Pokémon. Sai aí para a cidade. Vai ali fora para a cidade. Ali fora para a cidade? Ali no quintal. É, vai ali no quintal. Tchau, Pikachu. Tá, eu estou aqui no quintal. Olha para a pontezinha que tem no quintal, sabe? Ligando a ilha. Olhou? Estou olhando. Olha um pouquinho para a direita. Está vendo essa montanha? Eu não sei. Eu não sei enxergar não, João. Está de noite. Meu caneco, tem um ferro-aligator aqui. Aqui tem máquina de fóssil, rapaz. Tem um negócio aqui que ele é redondo. Aí tem um monte de choquinhos saindo dele. Olha que bonitinho que é. Que louco. Mas onde você está? Eu não estou achando essa montanha. Mas aqui no topo da montanha tem um negócio aqui que tem um círculo no meio. Aí tem um monte de choquinhos saindo. Deve ser... Com espinho. Com espinho? Deixa eu ver. É? Olha, tem um lado que vai para outra ponte. E tem um lado que você entrou na usina. Qual desses é? Não, vem de mim. Não pode não. O que está acontecendo? Sim. Eu não estou entendendo. Eu estou falando, olha, 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 você sai, você sai da usina, aí você olha para a floresta. Olhei para a floresta. Olhei. Aí olha para a direita um pouco. Para a direita? É. Não está vendo um negócio de pedra aí, gigante? Ah, não estou enxergando, está de noite, não estou sem enxergar nada de pedra, gigante, não. Não é fácil vir para cá e me... Ah, não, acho que eu estou começando a enxergar. Não, não estou enxergando nada, não. Não quer vir aqui me buscar? Ou você não sabia, hein? É que aqui é muito alto. Vocês estão? Vem cá, Brin, nós estamos procurando. Nós estamos procurando. Eu estou vendo a ponte, eu estou vendo a unzina. Você está me vendo? Aí, cara. Aí, eu aqui. Ô, burrinho, dá a mão. Cadê o João? Ô, João, você está me vendo? Mano, o... Ô, João, você então está para fora do portão. Então, para a direita. É, você está correndo para fora, aí você olha um pouquinho para a direita. Então, já, já. Estou indo no sentido direito. Vamos ver. Está me seguindo, Brin. Vamos lá ver o que está se doendo. É uma montanha muito grande? É uma montanha muito grande? Eu estou vendo um... Nossa Senhora! Eu acho que é aquela montanha ali. Não sei, você... Cadê? Ah, Silvio! Você viu? É isso? É uma montanha de gelo? É do tamanho de uma... É. É do tamanho de uma árvore. Ah, do tamanho de uma árvore, né? Como é que você subiu aí? Você está na cidade e você foi do lado, meu Deus. Meu Deus! Como é que ela vai subir aqui? Eu não sei. Boa pergunta. Meu pai... Mas o que você vai subir aqui em cima? Ó, tem que ter alguma coisa muito interessante aí. Na moral. Eu falei, tem um negócio redondo com os rainhos. Tá, tá. Negócio redondo com os rainhos. Você tem... Eu estou quase minerando essa montanha, velho. Que minerar montanha? Para aí. Não vamos fazer a OVNI aqui, não? Aí a montanha... Não, mas tem uma de minério exposto, pô. Melhor que... Não, mas nós temos que... Primeiro nós temos que se inscrever no trem louco lá. Para aí nós sair minerando. Não é preciso... Nossa... O que o rico suficiente é o suborno dos juízes? Olha, vocês parecem umas formiguinhas. O que subornar juízes? Não, você me... Por que você me derrubou? Você está no caminho. Ué, mas eu estou subindo. Todo mundo vai bullying comigo aqui? É, porque eu estava pegando o bloco. Deixa eu ver. Estamos chegando, João? Cadê você, João? Olha o Hitmontop aqui. Estou aqui no topo. Olha o Hitmontop, topo, entendeu? Tentei fazer uma piada aqui, mas não deu. Parabéns. A gente tenta, né? Mas não dá certo. Não está colocando bloco de madeira para subir, nem uma montanha de pedra, né? É, então. Eu não vendo o que eu estou colocando para não me dar toque, está bom. Só estou subindo, só quero subir aqui. Olha lá, o João, estou vendo o João. Ué, o Magno. João. Oi. Como é que nós desce? Eu estava perguntando isso para você. Bruno, disse que você fez alpino e... É alpino? É alpino que as pessoas fazem lá? Se tiver um balde d'água, eu posso fazer igual aqueles... Mas nem ferro nós tem. Eu acho que a gente podia fazer uma prancha, está ligado? Snowboard. Uh, dá para fazer um barquinho, né? E descer, é bem louco. Aqui, olha, o negócio redondo que eu falei. Deixa eu ver, estamos chegando... Cheguei aqui no topo. Que troço louco é esse, tio? Para de colocar madeira. Eu subi sozinho, o cara coloca madeira. Mas é para nós saber o caminho. Que trem é esse, maluco? É um negócio redondo com espinho. Capaz. O que é isso aqui? Meu Deus do céu. Vocês querem me matar? Que loucura. Não, mas tá. Nós temos que descer aqui agora. Não, não. Você não falou que tinha achado uma vila? Ali. Então vamos lá. Eu estou com fome. Meu Deus. Eles são loucos. Tem alguma coisa legal para nós descer? Tem um barquinho para mim? Ô, joga um barquinho para mim. Falou. Ô, eu quero um barquinho também. Deixa eu pegar carona. Carona, rapaz. Vambora. Ih, rapaz. Olá. Falou. Não. Meu Deus do céu. Eu estou no spawn. Eu acho que eu fui rápido. Então, conseguimos descer essa montanha aqui. Foi muito radical mesmo. Não aconteceu nada demais. Vamos embora. Que ideia foi essa? Na moral. O que foi, João? Tem um Charmander aqui. Ué, o que que tem? Eu acho bonito. Não, então você pega. Eu não vou pegar ele. Por que eu não vou pegar ele? Porque tem um trader aqui. Aí, maluco. Quer trocar alguma? Meu Deus. Ele está trocando um Hildon. Um Good Luck. Tá bom. Cadê essa tal de vila? Ali, ó. Aqui, ó. Vem, vem, Bruno. O João está maluco. Isso aqui, né? Se bem que isso aqui não é uma vila, não. Você fez nós subir aquela montanha. Você fez nós sair do lugar e nós estávamos capturando os Pokémon. Você fez nós quase acontecer desastre. Para você dizer que não é uma... Não, ui, João. Eu retiro o que eu disse. Eu acho que tem uma vila pra cá sim. Eu estou indo pra praia. Estou indo pra praia. Vamos ver aqui, ó. Pô, esse deserto vai ser bom, hein? Acho que é um bom lugar pra ele começar. Pra mim, falta dois Pokémon. E pra vocês, falta quantos Pokémon? Eu quero capturar um Maruaki. Pra mim, falta cinco. Então, Maruaki, ele fica em deserto, não fica? Eu sei, pô. Então. Pra quê? Olha lá, tem um travessão. Tem um travessão. Não é travessão. Ah, não. Ah, não. É uma vila. Eu falei que eu estava levando vocês pra uma vila? Eu confesso, você acertou dessa vez. Mas foi por a sorte. A sorte do destino. Tem um Boss Legendário aqui. Deixa eu pegar um Legendário? Cai aqui não, doido. Você acha que vai aparecer um Lendário assim tão fácil? Falei um Boss Legendário. Oxi. Ah, um Boss Legendário. Tem de Lendário. Caraca, mas você não vai conseguir peitar um Boss Legendário. Eu vou pegar um Diggs. Pô, você tem que vir aqui na vila pra nós ver como é que funciona ela. Achar nossos quartos pra ficar aqui. Achei. Caraca, velho. Você tem que estar movendo o deserto. Não, Jô. Só vem aqui, Brinho. Nós temos que achar um cartinho pra ficar. E fazer a inscrição. Eu me sinto como explorador. Olha, Sky. Explorador, Jô. Não precisa ter foco isso aqui. Não é brincadeira, não. Eu quero ganhar dos setos doidos lá. Esse aqui é meu. Tem geladeira. Tá, mas por que você tampou com o... Não, esse aqui é legal, Jô. É dois andares. Ih, mas só tem uma cama. Será que tem como nós dormindo aí três juntos? Ih, ó a geladeira. Você viu? Ih, tá vazio. Nós temos que colocar a coisa dentro dela também. Mas primeiro nós precisamos fazer a inscrição ainda. Eu não faço a mínima ideia onde vai fazer. Cadê o Brinho? Cadê o Brinho? Sempre o perdido. Não tem um Pokémon. É, falta dois pra mim. Eu nunca tô perdido. Eu só estou indo por um caminho diferente. Ah, tá, tá explicado. Por que você tá com uma armadura muito louca? Ele tá com medo de mim. Eu decorei as florestas. Ah, é? Com medo? Não, não. Não, vocês dois parem de briga aí. Porque nós não brigamos só de Pokémon. Vocês têm que tirar um duelo aí, então, pô. Por que vocês não tinham um duelo aí? Vamos ficar tirando um duelo. Porque o homem de verdade cai na faca, no soco... Não, aqui é Pokémon. Aqui é Pokémon. É verdade, o Bruninho é menina. Eu não sou menina, não, pô. É verdade que você é menina? Apesar que você é loirinha, né? É porque parece mesmo. Na verdade, eu sou. Eu sou de... Eu tinha de olhos azulzinha. Mas o pepino ambulando, vamos embora. Corre. Eu vou, esse doutor aqui... Ah, eu preciso ir pra vir do meu Pokémon. Tá indo meu Trico. Meu Trico só morre. Ele é muito doido. Não, mas, ó, é o seguinte. Aqui nós vamos plantar nossas taíses. Nós temos que capturar... Eu tenho que capturar dois Pokémon em vocês. Eu já tenho quatro. Não é preciso de seis. Ó, eu tenho visão de dois Pokémon que eu quero daqui. E você, João? E o outro é o Tarpinch. Ah, o Tarpinch. E você, João? Tem Pokémon suficiente? Já sabe que vai capturar? Não. Então você precisa andar lá pra fazer inscrição, pra nós poderes ficar numa vila, poder fazer Pokébola e participar do campeonato. Eu tenho biscoito. Não, João. Biscoito não ganha Pokémon. Então, anda lá. Os caras estão cedendo. Ah, eu esqueci de tomar banho, desculpe. Eu vou tomar banho ali daqui a pouco. Tá bom. O cara tá com proteína na mão aí, mano. Mas é basicamente isso. Então, para de se enrolar e vamos capturar nossos logos ser pokémon. Porque eu tô... Tchau. Tchau pra vocês. E é isso aí. Vamos descansar um pouco. E é isso aí.